Oi gente, vou fazer aqui um lanche com o queijo emmental da Presidente e também vou utilizar o queijo prato também da Presidente, que são maravilhosos. Se vocês ainda não conhecem os produtos deles, super indico. Aqui na frigideira eu vou colocar um pouco de manteiga. Esse lanche é super fácil, fica muito saboroso. Aí eu coloquei aqui umas fatias de pão, vou colocar o queijo emmental, a quantidade fica a seu critério. Vou utilizar também presunto, fica muito saboroso, gente. As crianças vão amar, aqui em casa as minhas amam. Aí agora nós vamos colocar uma fatia de queijo prato em cada lanche. Eu optei por fazer com queijo prato também, mas você pode utilizar a mozzarela ou pode utilizar a sal emmental. Aqui eu fechei o lanche, né? Coloquei as outras fatias de pão e agora eu vou deixar assar um pouquinho, né, do lado, na parte de baixo. E vou colocar mais queijo emmental. Esse queijo, gente, é muito saboroso. A intensidade dele é moderado e o sabor é de vinho. Se você ainda não conhece, super indica. É muito saboroso. Ó, virei. Saboroso. A intensidade dele é moderado e o sabor é de vinho. Se você ainda não conhece, super indica. É muito saboroso. Ó, virei. Olha só como fica douradinho. Aí você vai deixar assar agora o queijo, né? Dá uma leve douradinha no queijo. Enquanto isso eu aperto um pouco. E olha só. Fica lindo, né? Já faz aí na sua casa pro café da tarde. Olha isso. Queijo fica torradinho. Eu amo queijo assim. Agora eu vou cortar pra vocês verem como ficou. Se você gostar mais derretido do queijo, você pode deixar um pouco mais. No fogo baixo, tá, gente? Sempre. Olha só como que fica. Fica maravilhoso.